Bem-vindos, bem-vindos, dia chuvoso aqui, para variar nesse nosso inverno, e a gente conversa sobre meditação. Importante, importante. Quanto mais a gente conversar sobre meditação, mais o assunto é divulgado, mais as pessoas ponderam o respeito, mais as pessoas buscam boas orientações e conseguem avançar. Você provavelmente chegou na meditação porque você leu um livro, você viu um filme, viu alguém meditando e houve uma encenação respeito daquilo, tão bonita, tão bela. Alguém comentou com você, um periódico, uma revista médica, uma pesquisa, um blog, um vídeo do YouTube, alguma coisa assim, e aquilo chamou atenção. Chamou atenção. Chamou a sua atenção. Trouxe a sua mente para olhar para esse assunto com mais cuidado, com mais carinho. E há tantas coisas boas sendo divulgadas sobre a meditação, o que a sua mente pensa? Eu quero meditar, eu quero meditar, eu vou meditar e eu vou conseguir todas essas coisas boas que estão disponíveis para quem medita. Seja por uma questão de saúde, seja por uma questão de ilusão, poderes paranormais, habilidades psíquicas fantásticas, né? Então é isso. Você chega na meditação pela mente, porque tudo o que nós fazemos é mente. Você pensa para tudo, levantar um braço, mexer, pegar, trabalhar. Embora algumas coisas se tornem automáticas, você não pensa, ah, vou levantar meu braço, vou mexer meus dedos. Não. Você já está, né? Sua mente já absorveu isso aí de uma forma tal que é muito natural. Mas há um pensamento, há um comando, há uma decisão de fazer isso. Então tudo que a gente faz é mental. Legal. Interagindo no mundo, precisamos pensar, precisamos raciocinar, precisamos usar a nossa mente. É o instrumento básico, né? Que usa este corpo, esse computador biológico para se relacionar, para interagir, para experienciar. Legal. E aí você chega na meditação. Pois é. Quando a meditação vai bem, quando funciona, né? Quando a sua mente estabelece métricas, quando a sua mente avalia o que você está fazendo e observa que está dando certo, que está funcionando, você se empolga e você se envolve mais, você se dedica mais, você se empenha mais. A sua mente colabora de todas as formas para que aquilo melhore, aumente, transpere. Quando a coisa não dá certo, a sua mente também vai estabelecer métricas e padrões e objetivos e não vão ser atingidos e você não funciona, você não serve para aquilo. E eu não gosto, eu não quero, não faço mais, eu gostei, eu quero, eu vou fazer mais. E é isso que a gente faz. É isso que a mente faz com o mundo, com a realidade. Nós interagimos, se a gente gosta, se a gente não gosta, sai, 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 né? Se a gente não gosta, mas é obrigado, a gente vai com aquela coisa, né? Aquela resistência interna. A gente experimenta, tenta, 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 se a gente não consegue, se as métricas não são atendidas, não serve, não serve para mim, não funciona, ilusão. Ou às vezes nem chega a testar, experimentar, vivenciar, né? Isso é muito ilusão, isso é coisa da cabeça de pessoas insanas, né? Esquizofrênicas, esquizotéricos e por aí vai. E é o básico. É isso mesmo. É o básico que a gente tem. O problema, o problema é que, para a grande maioria de coisas que você encontra no planeta, na realidade, na sua vivência, está tudo muito bem. Em duas partes, gostar, não gostar, querer, não querer, comer, não comer, por aí vai, né? Beber, não beber. Mas quando você chega numa técnica meditativa, quando você chega no tema meditação, a coisa muda de figura. A coisa é, coisa realmente, é totalmente diferente, porque meditação faz de você, leva você para algo, para algum lugar, para alguma situação, para algum estado que o restante das coisas não leva. A meditação entra em choque com a sua mente, porque a meditação leva você além da sua mente. E aí você começa a pensar, mas como além da minha mente? Se tudo que eu faço é mente, tudo que eu faço é pensar. Como é que eu vou além disso? E como é que eu vou descrever o que está além disso, se lá não tem mente? Então surgem os conflitos. Em geral, é um desejo comum, como tantos outros, ah, quero um celular novo, quero um carro novo, quero uma namorada nova, quero uma namorada nova, e por aí vai que a gente abandona, quero a gente consigo ou não. E aí a grande parte das pessoas desiste. Vem o impulso, vem o desejo, vem a vontade, só. Algumas poucas pessoas conseguem avançar. Algumas persistem durante um tempo, outras avançam mesmo, e é o que nós vamos encontrar. Essa variedade. E essa variedade tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. Nós vamos conversar em outro vídeo. Até breve.